As quatro nobres verdades. A primeira nobre verdade. O que é a nobre verdade do sofrimento? Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento e morte é sofrimento. Separação daquilo que gostamos, é sofrimento, não obter aquilo que queremos, é sofrimento. Em resumo, os cinco agregados influenciados pelo apego são o sofrimento. Existe esta nobre verdade do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz, que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Esta nobre verdade deve ser penetrada através da completa compreensão do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz, que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Esta nobre verdade foi penetrada através da completa compreensão do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz, que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Siddhartha Gautama, Buda. A primeira nobre verdade é composta por três fases. Existe sofrimento dukkha. Dukkha deve ser compreendido. Dukkha foi compreendido. É um ensinamento muito prático, expresso numa simples fórmula, fácil de memorizar. É também aplicável a todas e quaisquer experiências que possas ter, a tudo que possas fazer, ou pensar, relacionado com o passado, o presente ou o futuro. Sofrimento ou dukkha é o elo comum que todos nós partilhamos. Toda gente em toda parte sofre. Seres humanos sofreram no passado, na Índia da Antiguidade, sofrem hoje em dia na Inglaterra, e no futuro seres humanos também irão sofrer. O que é que temos em comum com a Rainha Elizabeth? Ambos sofremos. O que é que temos em comum com um pobre em Sharing Cross? Sofrimento. Encontra-se a todos os níveis, desde os seres humanos mais privilegiados aos mais desesperados e desprivilegiados. Toda gente em todo lado sofre. É uma ligação que temos em comum, algo que todos compreendemos. Quando falamos acerca do sofrimento humano, levanta-se em nós o sentimento da compaixão, mas, quando falamos acerca das nossas opiniões, acerca daquilo que eu penso, e do que tu pensas em relação à política e religião, então podemos entrar em guerra. Há dez anos atrás, em Londres, lembro-me de ver um filme que mostrava mulheres russas com bebês e homens russos a levarem os seus filhos a piqueniques, tentando retratar os russos como seres humanos. Na altura, esta representação do povo russo era pouco usual, porque a maior parte da propaganda no Ocidente retratava-os como monstruosidades ou seres reptilianos de coração gelado, e por esse motivo, nunca pensava neles como seres humanos. Se quiseres matar pessoas tens de as mostrar dessa forma. Não é tão fácil matar alguém, se reconheceres que elas sofrem da mesma forma que tu. Tens de pensar que elas não têm coração, que são imorais, mas, sem qualquer valor, e que é melhor vermo-nos livres delas. Tens de pensar que elas são o mal, e que é bom livrarmo-nos do mal. Com esta atitude podes sentir-te justificado em bombardeá-los, e metralhá-los, mas, se tiveres em mente, o sofrimento como elo comum isso, torna-te incapaz de agir dessa forma. Das quatro nobres verdades a primeira nobre verdade, não é uma desagradável afirmação metafísica, que somente nos diz que tudo é sofrimento. É importante notar que existe uma diferença entre a doutrina metafísica, em que fazes uma afirmação acerca do absoluto, e a nobre verdade que é uma reflexão. A nobre verdade é uma verdade para ser refletida, não é um absoluto, não é o absoluto. É neste ponto que os ocidentais se sentem bastante confusos, porque interpretam esta nobre verdade, como um tipo de verdade metafísica do budismo, mas, na realidade nunca houve a intenção de ser tal coisa. Podes constatar que a primeira nobre verdade, não é uma afirmação absoluta, pois sabemos que a quarta nobre verdade, é o caminho para o fim do sofrimento. Não podes ter sofrimento absoluto, e depois ter um caminho para sair dele, ou podes. Isso não faz sentido. No entanto, algumas pessoas pegam na primeira nobre verdade, e dizem que o Buda ensinou que tudo é sofrimento. A palavra pali, duka, significa incapaz de satisfazer, ou não ser capaz de suportar algo, ou seja, sempre em mudança, incapaz de nos preencher verdadeiramente, ou de nos tornar felizes. O mundo sensorial é assim.